A gente espera que você nunca tenha que decidir sobre ela, mas hoje é dia de conversar sobre a eutanase. Esse é o Decau e Gato canal, eu sou Marcia Lima, médica veterinária, e hoje a gente vai tentar investir na prevenção com mais informação para ter opinião formada sobre a decisão tão importante que é quando a gente precisa passar pela eutanase dos cães e dos gatos. Esse procedimento é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, tem um monte de norma que o profissional tem que seguir, só quem pode indicar a eutanase para o nosso cão e para o nosso gato é o médico veterinário, então já digo logo no início do vídeo, pela nossa rotina é comum chegar o cliente nessa situação, já digo logo no início do vídeo que não adianta a gente chegar no consultório veterinário, olha, meu animal está com sarna, vamos fazer eutanase porque ele se coça demais, porque ele está fedorento demais, às vezes o colega até concorda que está fedorento, mas a gente tem normas para seguir, só pode fazer eutanase em situações em que não tem, tem risco de saúde pública, vai contaminar ali o bairro todo com uma doença contagiosa, dessa, uma zoonose assim, ou principalmente quando o animal está sofrendo, pensando em cão e gato, não pensando em animal de criação, animal grande assim, quando está sofrendo, pensando em uma doença terminal, não tem mais opção terapêutica para dar conforto, para tirar a dor, para tirar o enjoo, para tirar o que seja, e fazendo aquele monte de procedimento ou de remédio, o animal ainda está em um sofrimento grande, já não quer comer, já não quer andar, nessa hora, se você tem um animal assim, conhece algum animal assim, nessa hora, é muito provável que se a gente buscar a opinião técnica, o colega, depois de fazer os exames, de saber o que o animal tem, porque na rotina a gente também vê isso, bem comum, sabe? O cliente chega, ai, mas ele está muito grave, o animal está lá caidão, está caidão, mas a gente não sabe ainda qual é a doença, vai que tem um tratamento, e se tem tratamento, a gente não pode indicar a eutanase. Então, esse vídeo vai ajudando a não ter muito conflito, a já saber o que esperar e procurar o colega na situação, para minimizar sempre o sofrimento dos nossos queridos, e o nosso também, porque decidir eutanase não é, é só para os fortes, não é para qualquer um. Está curtindo esse vídeo? Não esquece de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver uma novidade dessa boa por aqui. E como é que a gente faz para decidir, né, gente, sobre a eutanase, uma vez que o colega já indicou aí para um cão, para um gato seu? A dica que eu posso te dar, e que eu sempre dou no consultório, explico para os clientes, é se você tem que passar por essa chatice de ter que ser você a decidir, não pode empurrar para o marido, para a esposa, para a sogra, para alguém, coloque-se no lugar do animal. Esse seu animal, muitas vezes, ele não está entendendo que toda hora alguém mexendo, pode até ser o cuidado em casa, né, mas toda hora mexe de posição, dá um comprimido, mede a temperatura, e põe não sei o que, e tem que comer mais, e vai com a seringa, e não sei o que lá. Se o animal está de boa, ah, que bom, você está aqui pertinho de mim fazendo cafuné, a cada 15 minutos acordando ele para cutucar, a gente vai levando. Mas se você está se colocando no lugar do animal, e ele não está entendendo, você olha para o seu animal, ele não está entendendo esse procedimento todo, ele está achando que aquilo é uma agressão, está de saco cheio, tipo, me deixa morrer em paz, né, se isso está acontecendo, talvez te ajude a decidir, a concordar com a indicação do colega, e pensar na eutanásia. É uma dica, assim, super prática, que eu acho que te direciona, né, para decidir, porque uma vez decidida a eutanásia, não tem volta. Então, outra dica que eu posso dar para você aí, a respeito de eutanásia, é sempre que o colega veterinário sugerir, se é que tem indicação, não decida na mesma hora, não concorde na mesma hora, às vezes a gente fica tão chocado, né, ai, meu animal tem um câncer, é incurável, e eu estou aqui chocado, e ah, tudo bem, eutanásia. Será que você vai saber lidar com isso na semana que vem? Fez, está feito, não tem volta. Então, sempre que a equipe veterinária indicar a eutanásia, fala, tá bom, concordo com você, mas peraí, eu vou para casa pensar. E aí, nem que seja de um dia para o outro, nem sempre a gente tem um mês para decidir, porque tem situações que são, né, evoluem muito rápido, o animal está lá sofrendo, mas tira uns momentos, um tempinho, para você conversar com você mesmo, para conversar com a família, decidir em conjunto com a família, quem não tem família perto, mas tem os amigos, enfim, que família que a gente escolhe, os amigos são a família que a gente escolhe, né, mas converse com as pessoas mais próximas para, o que você acha, você que está de fora, é o momento, não é o momento, até para saber como que a gente que decidiu vai lidar, porque às vezes a gente não consegue se avaliar, né, e fica muito mal depois que decidiu pela eutanásia, enfim, e passa por um sofrimento às vezes difícil de recuperar. Então, conversar com as pessoas mais chegadas, para que lá na frente, depois que foi feita a eutanásia, você, na hora de saudade, naquele momento no auge do luto, né, você possa pensar, não, mas a gente fez tudo o que tinha para fazer, tudo foi, esgotamos as possibilidades, e, na verdade, foi a melhor decisão para minimizar o sofrimento. Se a sua decisão foi bem pensada, você não se arrepende. E isso é, então, mais uma dica para quem está passando por esse momento difícil aí. Outra coisa que facilita nesse momento aí de decisão, de eutanásia, se a gente decidir fazer, a gente pode escolher o local para se despedir do animal. Então, você pode chamar o veterinário para fazer na sua casa, eutanásia, e você prepara ali um lugar preferido, aquele cantinho que o animal gosta de ficar, e se despede ali, e não é um procedimento demorado demais, então, é possível muitas vezes de fazer em casa, conversa com um colega veterinário aí das possibilidades. Se você preferir, dá para fazer na clínica, ou quando o animal já está internado, né, a gente decide pela eutanásia, faz na clínica, vai lá, normalmente tem uma salinha mais tranquila, e a gente pode participar e se despedir ali, estar ali segurando a patinha, né, solidariamente, até tomar o anestésico, dormir, então, é isso que o animal, que você vai lembrar, que ele dormiu ali pertinho de você, não é nada muito traumático, e o animal estava ali com você do lado o tempo todo. Para quem prefere decidir o pele eutanásia, mas prefere não passar por isso, que é manter aqueles momentos em que o animal estava feliz, né, rasgando o sofá todo, ir aprontando todas, a equipe veterinária pode fazer eutanásia sem você estar do lado, e aí é só questão de conversar, a comunicação é sempre muito importante nessa hora, como é uma decisão dolorida, que não dá para se arrepender, converse sobre todas as dúvidas, peça todos os esclarecimentos aí para os colegas que estão acompanhando o caso, e saiba que você pode escolher o local, você pode estar presente ou não estar presente, para que tudo seja feito minimizando aí o sofrimento do animal e o nosso, né, que a gente quando mãe é família multi-espécie, a família sofre, né. Então gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essas dicas sejam práticas aí no seu dia a dia, deixa os comentários, conta como foi o seu momento aí, se você já passou por isso, e deixa sugestões para a gente comentar em próximos vídeos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.